Montanarrasta Placa Montanarrasta Placa Cachorra, mil anos, meu negócio derrete Montanarra da ti você cu saiu Onde está a bala do palma, sou o rei dos perversos Cara, cara tá muito louca, de lança e maconha Tá doida, passe e perder Chegando fada ela fica emblazada Hoje ela quer se envolver Na veracidade nem se eu não tô mais subindo Mas xerê é cacau na dança e babulha no momento Tessesse que hoje que a troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Traga você tinha, presta atenção Vá na via, você é panativa no modo normal Tama, toma volta, toma volta, toma volta, toma volta Ai, ai caralho Montana arrasta a placa Montana arrasta a placa Lippo fgg B&J Lippo fgg Sente-se a cama Sente-se a cama Sente-se a cama Senta e se acaba Você tá vindo, não sei o qual fazer macete Eu vou lando na piroca, peço a picaça em lente Senta e senta no seu cacete Senta e senta no seu cacete Hora de atrasar a boda Senta e senta no seu cacete Hora de atrasar a boda Senta e senta no seu cacete Hora de atrasar a boda Senta e senta no seu cacete Hora de atrasar a boda Senta e senta no seu cacete É fora as delas, gosta do sucesso e o banco Avisa que é o Davizinho, ele que tá bancando Então pode vir sentando Então pode vir sarrando Na pica do marido que tá te patrocinando Então pode vir sentando Então pode vir sarrando Na pica do marido que tá te patrocinando Então pode vir sentando Então pode vir sarrando Na pica do marido que tá te patrocinando Já falei que eu pago whisky pra você Depois pago Red Bull Mas a minha intenção maior É te levar pra treta e comer seu cu Me desculpe por favor, gatinha Eu falo com maior certeza Tô te pagando vários bagulhos Porque eu quero gozar dentro da sua buceta Esse eu mando na moral e quase que eu esqueci Eu banquei, mas eu comi, não vai 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 Não pode vir sentando Não pode vir sarrando Montana arrasta a placa Montana arrasta a placa Montana arrasta a placa Eu banquei, mas eu comi 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 E não pode baixar, não pode aumentar, não pode aumentar o caralho E que eu vou dali, vou lá no processador, vou dali mais ganho Demônio Montana arrasta a placa DJ, Lipe, S e C Lipe, S e C E se forem gostoso uma puta de silicon E putad tudão na puta de silicon E putad tudão na puta de silicon Montana arrasta a placa B&J Lipe SG Montanha arrasta a placa Devagarinho, devagarinho, tu vai no chão 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 Vem fuder a tropa dos sem carinho Vem fuder a tropa dos sem carinho O ZW tá cantando e ela senta bem sozinho Vem fuder a tropa dos sem carinho Vem fuder a tropa dos sem carinho É tocar, é tocar, é tocar É botar, tocar e o carro ligado Galera que se foda, o negócio é tocar Final de ano tá aí e já reviso os módulos, já reviso os falantes Porque final de ano, negão, não vamos ter dó Não vamos ter dó Vamos levar os steps, os steps dos falantes E vamos dá-lhe, vamos dá-lhe Eu quero pegar os homens, eu quero que os homens bote ali a cabeça Eu quero mais dó E não pode baixar, não pode aumentar Não pode aumentar o caralho E que eu vou dá-lhe Vou lá no processador, vou dá-lhe mais ganho Demônio Quando eu venho de fuzil a vagabundinha Não aguenta, quando eu venho de a cara Essa safada não aguenta Vou, vou orçar comigo Do fuzil na to terra eu vou Vou orçar comigo Do fuzil na D&P Quando eu venho de fuzil a vagabundinha Não aguenta, quando eu venho de a cara Essa safada não aguenta Vou lançar comigo do fuzil na tua tcherefa Vou lançar comigo do fuzil na tua tcherefa Vem, xerequinha doida pra sentar tu senta bem Passa xerequinha no AK te fudo bem Isso que te faz querer voltar mais certo bem Só não pode se apaixonar então vem Minha mãe descendo e merecendo um surra de piru na cara Aê novinha, tu já vem preparada Aê mulher, tu já vem preparada Vou te tacar, tacar, tacar Vou te tacar piru na cara Ela já tá preparada Ela curte putaria Ela já tá preparada Ela curte putaria Mas a mulher daquele jeito Cozinha trapa gostoso de panha Quando vai por cima ela é muito foguenta Ela vai de lado, ela lança a sanha O GD vai que falou Que na treta você sai e ganha Vai mulher daquele jeito Cozinha trapa gostoso de panha Vai mulher daquele jeito Cozinha trapa gostoso de panha Vai! Surra de pau na piranha Vai! Surra de pau Surra de pau Surra de pau Surra de pau na piranha Vai! Surra de pau na piranha Vai! Surra de pau na piranha Hoje é com Dania que as piranhas tem limpa Vigão dividir o trame esporte elas gostam Bebe duas ou dinha que essa não fica Agora a de Patrícia vai gostar de maluca Essa piranha que é como a minha vida Tô mais grande e fica em vida se a gente gosta Essa piranha que é como a minha vida Tô mais grande e fica em uma chata Hoje é com Dania que as piranhas tem limpa Vigão dividir o trame esporte elas gostam Bebe duas ou dinha que essa não fica Agora a de Patrícia vai gostar de maluca Essa piranha que é como a minha vida Tô mais grande e fica em vida se a gente gosta Essa piranha que é como a minha vida Tô mais grande e fica em vida se a gente gosta Modena arrasta a placa DJ Flip SG Modena arrasta a placa Com catarin 1 Partida 2 Com catarin 2 Com catarin 2 Contra 2 Com catarin 2 Jogamos plaquete sem, dentro de um Citroën Mas não se convida porque sabe que elas vêm De transporte nós também, de Hornet ou Bill e sem Cavazak, Remandir, RRG também Conta a nossa tradição Música 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 Música